Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou dar várias dicas para vocês de como envelopar a geladeira de vocês de preto brilhoso e deixar assim ó, bem bonito. Geladeira preta na loja é muito caro, então se você tem interesse de ter uma geladeira preta na sua casa faça você mesmo seguindo as dicas desse vídeo ou então me contrate. No final desse vídeo eu vou dar uma dica de como vocês limpam a geladeira de vocês, como faz o procedimento de limpeza para deixar brilhando desse jeito como vocês estão vendo. Então bora lá para a aplicação. Olha só pessoal, finalizamos aqui a lateral. Eu não mostrei porque já tem diversos vídeos mostrando como envelopar a lateral. E é mais simples, você encaixa o adesivo aqui, vai descendo e faz o acabamento. Se você quer ver como faz a lateral, vai em outros vídeos que em vários eu mostro. Estamos fazendo hoje essa geladeira preta e eu quero mostrar como eu vou fazer a aplicação dessa porta com o adesivo preto. Vou mostrar tanto em cima quanto embaixo, praticamente o mesmo procedimento. Depois fazemos o acabamento, fazemos em cima e finalizamos essa geladeira. Bora lá? Já cortamos o adesivo aqui ó. Sempre o adesivo sobrando para as laterais, para cima e para baixo, para facilitar no acabamento. Achei o adesivo aqui ó. Agora é só ir tirando a proteção, que é esse papelzinho branquinho, e vai espatulando assim na lateral. Certo? Movimento para cima e para baixo até finalizar a porta do congelador. O que é que aconteceu aqui pessoal? Não sei se está dando para ver no vídeo, mas aqui o adesivo veio com uma pequena marquinha. Certo? Para tirar essa marquinha, basta esquentar um pouquinho, que elas somem para o serviço ficar perfeito. Olha só. Pronto. Agora é só continuar a aplicação, elas somem ó. Então, para fazer esse acabamentozinho de cima, você desvolta o adesivo, descola aqui todinho ó. E com uma espatulazinha mais fina, você encaixa aqui o adesivo. Para quando você cortar, ele ficar bem... Olha só, com a luva, a minha esposa coloca todo adesivo para dentro, para não ficar nenhuma bolha. E eu já venho com o corte aqui ó. E depois com a luva é só botar esse pedacinho que eu cortei para dentro ó. Pronto, o acabamento ficou assim ó, para dentro. Então aqui eu vou repetir o mesmo procedimento, finalizamos aqui a parte de cima e já venho com vocês com a parte de baixo. Certo? Ficou muito bonito, já colocamos aqui o nome. Lembrando que esse nomezinho é uma fitinha dupla face, você tira, faz o envelopamento e coloca. O convencional, o normal que todo mundo faz quando vai fazer essa parte de baixo é fazer de cima para baixo. Só que é muito mais difícil fazer de cima para baixo do que de lado, de lado né? Como eu vou fazer, como eu fiz aqui em cima, eu vou repetir aqui embaixo. Então se você for envelopar a sua geladeira, faça a parte de baixo de lado também. Porque você modela o adesivo nessa curva aqui ó. Então você vai trabalhar com a elasticidade do adesivo ao seu favor. Presta atenção como eu vou fazer e repete o mesmo procedimento que vocês vão conseguir. Lembrando que para fazer uma geladeira é importante ser duas pessoas. Centralizou. Você fazendo um serviço assim de lado, você não vai ter tanto problema. Olha só. Viram só a aplicação? Foi muito simples e fica bem pouquinha bolha. Ficou uma bolha aqui acolá. Depois você vem com a pontinha do estilete e estoura elas. Certo? Então o acabamento é o mesmo acabamento que eu fiz aqui embaixo. Eu vou fazer aqui lá embaixo. Para a lateral também, como eu ensinei para vocês. Desceu o adesivo. Vou fazer em cima e já mostro para vocês o resultado final com detalhes dessa geladeira. Então pessoal, acabei de finalizar aqui essa geladeira. Geladeira preto brilhoso. Cobri em cima. Fiz o acabamentozinho por dentro. Toda pretinha. Quem abria a geladeira não disse que ela era branca. E eu vou ensinar para vocês como limpar esse adesivo. Como deixar ela sempre brilhando desse jeito. Com o pano de prato eu molhei. Só uma partezinha do pano de prato. Certo? Está úmido. Então eu vou passar nela todinha. Porque depois da aplicação ficou várias manchas da minha mão. Na hora da aplicação. Então eu passei aqui todinha. Vou passar aqui embaixo. Então vai ficar toda úmida. Você não pode deixar essa umidade secar sozinha. Porque senão vai ficar muitas manchas. Deixa eu ver aqui ó. Você está vendo que ela está toda molhadinha ó. Por causa do pano úmido. Agora eu venho com a parte do pano seca. Ó. A parte do pano que está seca. E tiro todinha essa umidade. Esse é o jeito certo de você limpar o seu envelopamento. Caso suja você pode passar detergente neutro. E pode passar álcool também. Só que na maioria das vezes o pano úmido já resolve. Resolve ó. Olha só. Geladeira brilhando. Vou passar aqui embaixo também. Porque se eu deixasse secar né. Ia ficar tudo manchado. Pronto. Dessa forma a sua geladeira está limpa. Muito fácil de limpar o envelopamento. E é isso. Geladeira preto brilhoso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou não esquece de inscrever-se no canal. E deixa o like aí pra gente.